Chegamos da trilha, a trilha é lá atrás. E agora nós vamos almoçar no restaurante gostoso, né, meu amor? Ali, ó. Bem-vindos à casa da Voiphone! Olha que coisa linda. Gente, tem uma casinha lá na frente, vou mostrar pra vocês. Eu tô apaixonado por ela. Olha só. Olha lá. Eu achei ela tão fofinha. Tão bonitinha. Gente, aqui é bonito de verdade, tá? Gente, parece que a gente tá dando uma novela. Olha só. Que coisa mais linda. Ó, aqui é a porta. Ó. Tem uma escada ali, que eu não sei pra onde vai. É tudo muito lindo. Relaxa. Ó. Aqui tudo. Cara, sério, parece que a gente tá vivendo uma coisa que não é, ó, sabe? Parece um filme. Esse aqui é muito lindo. Eu tô muito apaixonada, sério. Essa região é uma das regiões mais bonitas do Brasil. Brasil, de verdade, assim. E eu não tinha noção disso. Ó. A família inteira deles. Galera da Latam, cheguei a esvirar de costas. Tá ligado, não? Todo mundo. Tipo, gente... Quarto de costura. Olha só. Gente, que coisa mais perfeita, né? Olha só que lindo. Aqui, aí é que a gente entrou na cozinha. Olha só. Que lindo. Que lindo, gente. Esse aqui é o lugar que a gente vai almoçar agora. Essa manhã desse lugar decisivo que a gente conheceu. Ó. Chegamos pra almoçar. Cozinha mais que perfeita. Gente. Que lindo. Aí, ó. Você toma um cafezinho da manhã? Você toma o seu café da manhã e senta aqui, ó. Vem aqui depois, pelo amor de Deus, Jesus do céu. Gente, chegamos aqui pra almoçar agora. E olha só. Que capricho aqui. Tanto que a gente tá chique. Eles fizeram tudo personalizado. Ó. Olha o que mais que a gente ganhou aqui. O que mais que a gente ganhou aqui.